E aí você sabe quanto custa o seu dinheiro? Gasta com consciência ou tá indisciplinado, hein? O dinheiro tá indo pelo ralo e o seu orçamento está comprometido cada vez mais? Como é que a gente pode mudar essa situação? Com a gente hoje, professor de administração financeira, professor Fontes, o nosso doutor Cifrão. E você, claro, tá nessa situação gastando sem controle, tem a menor noção do que tá acontecendo com o seu dinheiro e tá perdendo noite de sono. Então participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99897000. Professor, bom dia. Bom dia, Mônica. Obrigada mais uma vez, viu, por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. A gente acabou de ver a matéria aí da entrega da declaração do imposto de renda, né? Ô dinheiro ensuado que vai, que não volta. É verdade, né? Por isso é importante a gente controlar as finanças, né? Mesmo na declaração, principalmente as pessoas que ganham o salário e é descontado imposto de renda na fonte, deve ficar atento aí pra fazer as coisas financeiras bem organizadas, que pode ter o direito da restituição, né? Isso é um benefício também pra população, que muitas vezes a gente vê o lado do imposto, que já tá imposto e recupera esse dinheiro de uma maneira, se eu tiver organização, né? Mas é importante, Mônica, que a gente entender, né, nesse tema de hoje, o custo do dinheiro, né? Dentro da administração financeira, a gente pode dizer que um dos maiores conceitos é entender o dinheiro no tempo, né? O dinheiro, ele tem valor no tempo diferente. Isso as pessoas, às vezes, ignoram. Então, é mais fácil quando a gente entende. Se eu pegar emprestado, né, ou emprestar para um amigo hoje mil reais, e ele for me pagar esse dinheiro daqui um ano, o mesmo valor, o mil reais, no mínimo a gente fica com a pulga atrás da orelha. Ou seja, esse dinheiro não foi corrigido. Por que isso? Porque o dinheiro, o poder de compra que eu tenho com mil reais hoje, é diferente daqui a um ano. E também é diferente há um ano atrás. O que eu fazia, né? Eu vejo as pessoas falando, há um ano atrás você ia com cem reais num supermercado, por exemplo, você tinha um poder de compra. Hoje, totalmente diferente. E amanhã, então? Como que vai ser, né? Então, por isso que é importante entender, né, quando a gente fala muito de dívida ou de guardar dinheiro, em que tempo nós estamos, né? Então, hoje, quando eu poupo hoje um valor, esse mesmo valor no futuro, se ele não tiver uma correção, pelo menos acima da inflação, eu vou ter menos dinheiro. Então, às vezes, é interessante você gastar ele hoje. Ou, se eu guardar ele, pelo menos, que eu guarde que ele tenha uma remuneração, e muito mais, que ele corrija acima da inflação. Se não, eu vou perder o meu poder de compra. E quando a gente fala desse custo de dinheiro, né, que o dinheiro não vale a mesma coisa daqui hoje, daqui a um ano, é diferente, as pessoas, às vezes, gastam demais e não dão valor a esse dinheirinho que recebem, não é? Exatamente. Vão desperdiçando. É, eu sempre falo que o ditado, né, é o dinheiro suado, né? É um dinheiro que foi conseguido com o sacrifício. Porque a gente pensa bem, para se ganhar o dinheiro, mesmo assalariado, ele tem que passar um mês trabalhando, né? Quando ele faz o custo, né, eu sempre falo assim, quanto você ganha por hora? Sempre pega o seu salário, divide pelo tempo que você trabalha, você vai ver que é pouca quantidade. E, às vezes, a gente gasta isso numa facilidade muito grande. Em uma hora, você consome, né, o mês que você ganhou. E eu sempre lembro, assim, o custo de oportunidade do dinheiro também é muito importante. Às vezes, as pessoas têm uma conta para pagar e uma taxa, por exemplo, um juros de 2%. Vou pegar um exemplo prático, né? Se eu tenho uma duplicata, um boleto de R$ 200,00 com juros de 2%, no dia eu só tenho R$ 199,00. Eu não tenho os R$ 200,00. Eu não consigo pagar aquela conta, porque eu não me organizei. Todavia, eu falo juros pequenos de 2% em cima dos R$ 200,00, daria apenas R$ 4,00. Só que a gente tem que pensar, como é que eu tratei o meu dinheiro? Faltou R$ 1,00 para pagar aquela conta. Amanhã eu pago R$ 4,00 por aquele um que faltou. Ou seja, eu pago R$ 3,00 a mais. Ou seja, R$ 3,00 vezes um valor. E eu pergunto às pessoas, a gente não ganha R$ 3,00 vezes mais no mês. Mas a gente gasta, às vezes, R$ 3,00 vezes mais. Então, é muito importante a gente entender. A dica de hoje é assim, quanto você ganha por hora? E veja o que você gasta por hora. Tem que fazer essa balança. Senão, nós não conseguimos equilibrar isso. Repete para o pessoal, como é que a gente faz essa conta? A conta é simples. Eu pego o meu salário, o valor que eu ganhei por mês, divido pelas horas trabalhadas. Se eu trabalho 8 horas por dia, 4 dias ou 5 dias por semana, e divido isso, por exemplo, por 22 dias úteis, 24, 25, dependendo da pessoa, ela vai ter o valor por dia. E aí, ela divide pelas horas do dia. Por exemplo, teria 8 horas trabalhadas. E aí, eu tenho o valor, quanto que eu ganho por hora? E aí, você vai ver, por hora, se eu ganho, por exemplo, R$ 30,00, eu posso gastar dentro de uma hora, no máximo, R$ 30,00. Se não, eu pelo menos gastar menos, que eu sempre recomendo guardar pelo menos 10% que você ganha. 10% que você ganha todo mês. Todo mês. Você tem que fazer uma economia e não só guardar no colchão, que é muito importante. Então. Porque se eu deixo o dinheiro guardado em casa, ele vai perdendo o valor. Ele diminui o poder de compra, uma vez que a inflação e o custo de oportunidade de não render esse dinheiro, ele perde valor. Aquele exemplo inicial, com R$ 100,00 hoje, eu não compro a mesma coisa amanhã. Então, aplique, nem que seja, numa caderneta de poupança, para ele ir rendendo e multiplicando. Hoje está valendo a pena a caderneta de poupança? Eu sempre falo, mano, que a caderneta de poupança, apesar de ser um rendimento baixo, ele é de baixo risco. Você não tem preocupação. Então, para a gente criar a educação financeira, é a melhor coisa que tem. Você ter o hábito de criar. Se você conseguir, durante um ano, todo mês ir lá depositar aquele dinheiro, você já começa a ser educado financeiramente. E aí, você consegue, depois, buscar novas aplicações. O grande desafio é você ter disciplina para fazer isso. E na hora de comprar, estou precisando disso? Ou não? Para poder evitar o desperdício. Exatamente. Não compra no impulso. Porque a gente vê, analisa, fala, não, deixa eu comprar isso daqui a pouco, deixa eu ver daqui a um dia a mais. Isso faz a gente refletir e ver se é um objeto ou uma coisa que eu preciso de real necessidade. Se não, espere um pouco. Porque amanhã ele vai abaixar, seu dinheiro vai crescer, você dá compra com melhores condições. O professor Fontes sempre trazendo isso, a possibilidade da gente lidar de uma maneira muito tranquila e muito leve com o nosso dinheiro. Semana que vem está de volta, professor? Estamos aí. Esse é o professor Fontes, o nosso doutor Cifrão, falando de economia no Manhã Total de uma forma muito tranquila. Obrigada, viu, doutor Fontes? Eu que agradeço. Obrigada, até semana que vem. Até semana que vem. Boa semana. Bom dia. Obrigada.